Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robson, meu mestre. Sou consultor de imóveis aqui na cidade de Indeatuba. Hoje estou aqui no condomínio Village de Itaici para apresentar para vocês um lindo sobrado aqui que está à venda. Entrou para a nossa carteira aqui no condomínio. Pessoal, deixe seu joinha abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificação, optando pela opção Todos, para que vocês estarem recebendo os próximos vídeos em primeira mão, toda vez que eles subirem para o canal. Então vamos lá. Vou apresentar esse imóvel aqui para vocês hoje. Esse belíssimo sobrado aqui, que tem terreno de 150 metros, com 168 de área construída. Aqui, como vocês podem notar, a fachada dele é muito bonita. Vagas de garagem aqui para dois carros, ao menos. Temos um acesso lateral aqui para lavanderia, uma lavanderia coberta, que vocês depois vão poder estar acompanhando. Logo na entrada aqui, olha, da sala. Tem a entrada da sala aqui, uma porta em madeira, como vocês podem notar aqui. Olha aqui, muito legal. Pessoal, olha aqui. Entramos aqui, a entrada principal do imóvel. Uma bela sala aqui, olha. Sala para dois ambientes aqui. Muito legal. Já com ventilador, todas as iluminação. Como vocês podem notar aqui, apresentar para vocês, olha. Uma sala bem ampla, tá? Esse imóvel aqui, ele já tem ar-condicionado e aquecimento solar, tá? Na sala aqui, hoje temos uma coisa muito útil para as pessoas, né? Porque muita gente hoje trabalhando de home office, já temos um belo escritório aqui, olha. Tamanho considerável. Aqui temos um lavabo, né? Um banheiro completo. Já toda finalizada aqui. Esse módulo aqui está muito legal, essa distribuição dessa casa aqui, olha. Acesso aqui da sala para a cozinha, e mais essa outra sala aqui. Então, vocês notaram aqui, é uma sala de dois ambientes. Com acesso também, olha lá, olha. Para a área gourmet. Muito legal. Temos um lago ali. Depois nós vamos... Próximo ali para vocês acompanhar. Então, aqui, olha. Temos essa cozinha aqui. Já é uma cozinha. Que já está completa com os seus armários, olha. Vocês podem notar aqui. Muito bem acabada essa casa aqui, pessoal. Tô bem legal, tá? Tá bem legal mesmo. Essa casa aqui, ela tá bem prática. Os ambientes aqui abertos, e vocês podem ver, olha. Mais um armário aqui, olha. Cozinha. Uma cozinha bem espaçosa aqui, pessoal. Vamos mostrar os dormitórios para vocês agora. Lembrando aqui que são três suítes, tá? Uma escada aqui, já bonita essa escada em pedra. Pessoal, lembrando vocês que não é inscrito no canal ainda. Inscreva-se no canal. Ative o sino de notificação. Você está recebendo todos os vídeos. Vamos entrar aqui no primeiro quarto. Mostra para vocês aqui, porta de madeira. Vamos lá. Então, essa aqui seria a primeira suíte. Tá? Já. Uma suíte bem espaçosa aqui, olha. Já com o ar-condicionado. Já também com os seus móveis no quarto, olha. Vocês dando uma olhada aqui. Muito legal aqui. Armário. Vou mostrar para vocês. O banheiro aqui, já com o seu gabinete. O banheiro dessa suíte. Toda a iluminação aqui. O banheiro bem acabar realmente. Esse sobrado aqui, ele ficou bem legal. Bem prático. Um dos ambientes aberto. Vamos lá para a segunda suíte. Mas antes vamos mostrar mais um pouquinho da dimensão do quarto aqui. Então vamos para... Próxima suíte. Vamos abrir aqui para vocês. A segunda suíte. Essa suíte aqui também. Com os seus móveis. Suíte com um tamanho... Também... Bem generoso. Fazer uma panora única aqui para vocês. Dessa suíte. Já com seus dedos armados. Toda a iluminação. Também aqui para vocês verem. O ar condicionado já instalado. Lembrando também... Que já... Tem aquecimento solar desse móvel. Mostrar a suíte aqui. E agora vou mostrar... Para vocês aqui. O companheiro dessa suíte. Muito legal. Essa suíte tem uma particularidade que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá ver. Ela tem uma sacada muito legal aqui. Olha aqui. A gente sai da suíte. E temos... Essa linda sacada aqui. Um tamanho muito bom de sacada também. Uma vista que a gente tem da sacada. A parte de baixo ali... Do quintal da área gourmet com o lado. Agora eu vou apresentar para vocês. A terceira suíte. O suíte master. Vamos lá conhecer a terceira suíte. Pessoal. Realmente essa casa aqui ficou... Muito legal. Vamo... Esse sobrado aqui. Ele está... Bem legal mesmo. Bem distribuído. Esse projeto... Muito legal mesmo. Aqui a dimensão da suíte. Também essa aqui. Também temos uma sacadinha frontal. Ao imóvel. Vou mostrar para vocês aqui. Acompanhar mais uma vez a dimensão. A dimensão da suíte. Detalhe lá também. Do ar-condicionado. As suas luminárias. Vou mostrar para vocês aqui. Vou sair um pouco aqui na sacada. Para vocês verem aqui. Essa aqui é a sacada. A sacada também. Tem tamanho legal. A vista que você tem da sacada. Aqui olha. Da suíte principal. Vou mostrar para vocês agora. O closet. E o banheiro da suíte. Closet aqui também. Vim aqui em armário. Está muito legal. Não sei se vocês podem ver. É espelhado. Está todo espelhado. Muito legal. A gente aparece. Não tem como. Não tem como. A gente não aparecer no vídeo. No caso do espelhado. No caso do espelhado. Eu peço desculpa aí. Está aparecendo no vídeo. A gente não gostaria de aparecer. Mas a gente estava aparecendo. O banheiro da suíte também. O banheiro da suíte também. Com bucha. O boxe. Seus lixos. A cuba pega com o seu gabinete. Pessoal. Vamos agora conhecer. A área de lazer. Não esquece de deixar seu joinha aí. Abaixo do vídeo. Inscrever-se no canal. Você que não é inscrito. Optando. E ative o sino. De notificação. Optando pela opção todos. Tá? Em todos os vídeos. Apresentação de imóveis. Aqui. No canal. Você já vai estar recebendo. Em primeira mão. Agora vamos conhecer aqui. A lavanderia. E depois a área gourmet. Para a churrasqueira. Ó. Estamos aqui ó. No corredor lateral. A casa. Vocês podem notar aqui ó. Tudo coberto. Já temos acesso aqui ó. A lavanderia. Já com seu armário. Já peço desculpa. Que tem a escada aqui. Que foi limpa esses dias a casa. Então a lavanderia coberta aqui. Com um tamanho generoso também. E aqui a frente aqui. A churrasqueira né. Como eu disse para vocês. A área gourmet. Uma parte de a coberta aqui ó. E uma parte descoberta. Para manter a claridade. A ventilação do imóvel. Que ficou muito legal essa distribuição aqui. Vamos até o lago ali. Para vocês verem ó. Esse laguinho aqui. Para vocês verem. Aqui ó. A gente está com água tá ó. Era. Vou atetar aqui. Tinha soltado umas cartas. Mais uma vez aqui para vocês. A área de lazer. Sua parte gourmet. Aqui o acesso. Para vocês terem noção. Da sala dois ambientes. Que dá acesso aqui para a área gourmet. Pessoal. Mais uma vez. O meu muito obrigado. Por ter acompanhado. O vídeo. Não esqueça aí. De deixar seu joinha. Inscrever-se no canal. E ativar o sino de notificação. Optando pela opção. Todos. Mais uma vez. Meu muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Ah. Eu esqueci no detalhe. Todos. O descritivo do imóvel. Vai estar. No rodapé. Abaixo do vídeo. Tá. Valores. Valores de condomínio. Contato para vocês. Agendar a sua visita. Tá bom. E preço. Vai estar tudo. Todas as informações. Ok. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.